Deixe-me entrar Deixe-me entrar Oh, linda Se não pode ser o fim Deixe-me entrar Beleza pura Aonde está? Qual é o meu lugar? Oh, linda Se não pode ser o fim Deixe-me entrar Beleza pura Aonde está? Qual é o meu lugar? Se levantar a bandeira Não tô de brincadeira Deixe-me entrar Deixe-me entrar Deixe-me entrar Deixe-me entrar Deixe-me entrar Nessa vida passageira, o amor ergue a bandeira Vem e me abraça, que o tempo não para Nessa vida passageira, o amor ergue a bandeira Vem e me abraça, que o tempo não para Oi linda, se não pode ser o fim Deixe-me entrar, beleza pura Aonde está, qual é o meu lugar Se levanta a bandeira, não tô de brincadeira Eu vou pra cima sem me preocupar Se levanta a bandeira, não tô de brincadeira Eu vou pra cima sem me preocupar Se levanta a bandeira, não tô de brincadeira Deixe-me entrar Deixe-me entrar Deixe-me entrar Deixe-me entrar Deixe-me entrar Deixe-me entrar Passageira, o amor é que é bandeira Vem e me abraça, que o tempo não para Nessa vida passageira, o amor é que é bandeira Vem e me abraça, que o tempo não para Deixe-me entrar Deixe-me entrar Deixe-me entrar Deixe-me entrar